Dormimos no peso da régua, mas hoje é Lamego que vamos visitar. Lamego é uma cidade portuguesa, localizada no Douro, no distrito de Viseu. Continuamos na rota do passaporte do Douro. Primeira paragem, Castelo de Lamego. Imponente e vigilante, o Castelo de Lamego terá sido edificado sobre um antigo castro lusitano que os romanos mais tarde viriam a fortificar. Um local histórico bem preservado e de visita gratuita. Mesmo muito bonito. E tem uma bela vista sobre Lamego. Localizado no topo de uma montanha amuralhada, o acesso se dá através de duas portas, a Porta do Sol e a Porta da Vila. Carimbamos, como habitual, o Passaporte do Douro e o da Nacional 222. A Cisterna do Castelo de Lamego é considerada uma das melhores do país. Encontra-se Extramuros, da Praça de Armas. Agora, vamos visitar o núcleo arqueológico Porta dos Figos. Embora o local seja muito pequeno e tenha apenas uma sala, é uma pérola de história escondida na cidade. Apresenta numa única divisão vestígios de várias épocas civilizacionais do século XVIII e da de média fisigótico e romano. É uma pena não poderem escavar mais. E mais uma entrada grátis. A Sé de Lamego é magnífica. A começar pela frontaria, com arquivoltas lavradas com diversas figuras, algumas surpreendentes. Já no interior, existem três naves, com as abóbadas, pintadas por Nicolau Nazzoni. As capelas, todas elas merecem ser vistas. Por fim, os claustros bonitos, também têm duas capelas, que realço a de São Nicolau revestida com azulejos. O Museu de Lamego está situado no antigo Paço Episcopal. Ocupa cerca de 30 salas, com que estão preenchidas com peças que vão de arqueologia à pintura, escultura, tapeçarias. Inclui alguns tesouros nacionais. Olha então, e onde é que jogam-se? Do puerto. Sentes-te pronto a subir as 60 escadas aqui? Agora, e para terminar em beleza, vamos subir as escadas do Santuário da Nossa Senhora dos Remédios. Uma bela arquitetura. A escadaria da igreja é muito bonita e extensa. São 605 degraus. Mas vale a subida. E no nosso caso, a descida também. Lamego foi uma excelente surpresa, que só viemos descobrir inspirados pelo Passaporte do Douro. Ser vagabundo, tu também. Acompanhe as nossas aventuras e inspira-te. Faz cócegas aos algoritmos. Põe gosto, partilha. E para não perder os próximos episódios, subscreve o canal. Ser vagabundo é bom. Tornado é bom. Tornado é bom. Tornado é bom. Obrigada.